Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vou mostrar para vocês aqui, vou comprar este pacote Florescer, conjunto de novas decorações por um ótimo preço, tá? Ele está custando R$18,99 desde o início da temporada, certo? Está faltando 6 dias aí para ele poder estar encerrando junto com a temporada de 13. Galera, nos comentários aí, deixe aí o que você achou dessa temporada, ou o que você está achando, foi a primeira que você jogou, né? Para quem não sabe, aí na descrição, na descrição não, né? No canal aí, nas abas de playlist, você vai encontrar desde a primeira temporada, tá? Eu tenho gravado desde a primeira temporada deste jogo aqui, e está tudo separado em playlist. Primeira, segunda, terceira. E caso você quiser conhecer como que funciona, como que foi as outras temporadas até agora, vai lá que está tudo organizado, bonitinho os vídeos lá para você poder assistir. Bem legal, tá galera? E caso você quiser conhecer aí como que foi. E essa, claro, também já está lá com vários vídeos, lives também, para você poder se divertir. Se caso tiver alguma dúvida também, essas playlists te ajudam muito, certo? Esse pacote aqui, galera, o que a gente vai conseguir aqui com ele? De cara já vem 300 moedas aí. Mano, pancada. 300 moedas, toma, é sua. Que legal, hein? E o próximo aí, tá galera? Essa cerca, viva. Maneira, simples e fácil de se fechar do mundo exterior, certo? E essa outra aqui que a gente vê lá também, Espireia. Espireia, né? Eu acho que fala assim. Lá na missão da Sofia, tem um monte lá naquela árvore, né? A gente já se habituou um pouco mais com ela. Baixa manutenção e bonita o ano todo. Esses outros brotos aqui, broto de pinheiro, broto de carvalho, a gente consegue muito fácil, né? Pegando nos locais aí, valendo lembrar que dá temporada, né? A gente não sabe se esses brotos vão permanecer aí quando a temporada acabar, certo? E um enfeite aqui, Jardim de Flores Primaverio, né? Beleza, quem canta e revigora. Essas aqui são coisas pra gente poder estar colocando na base, certo? Então eu vou adquirir aqui o pacote junto com vocês aqui, pra gente ver como é que vai ficar aqui na base. Eu acredito que vai ficar muito louco, tá? Até já tem um canto aqui, mais ou menos, que eu vou estar utilizando esses recursos aqui. Beleza? Então vamos adquirir aqui. E conseguir aí fazer o pagamento normalmente, tranquilo. Galera, agradeço muito aí o apoio de geral, tá? Se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Parque também as notificações para não perder nenhuma novidade, tá? Seu comentário, sua avaliação no vídeo aí é muito importante para o conteúdo aí ser divulgado, tá? Quanto mais comentários aí, avaliações ele tiver, o youtuber entrega o vídeo para mais pessoas, tá? Então já foi vendido aqui, galera, a gente não consegue adquirir mais nenhum. 300 moedas, tava com 100, 101 moedas, né? Conta dos... é isso mesmo, não tem mais nada. Nossa, 529. Isso aqui vai entrar em promoção, tá, galera? Não sei quando. Eu acredito que até no finalzinho aqui vai uns 4 dias. Ou depois, quando fechar a temporada, eles vão lançar uma promoção aqui, tá, galera? Então segura aí, segura, não compra isso aqui agora não. Pelo menos eles sempre fazem isso, não sei se mudar agora, tá? E eu vou fazer um vídeo bacana também abrindo todas essas caixas aqui do infinito, que eu chamo as caixas do infinito, né? E também, galera, eu vou abrir essas outras caixas aqui que já tá há anos, mano. Tem pacote de kefir aqui, lá das temporadas passadas, tá? Então vamos pegar aqui o jardim de flores, espireia, vamos pegar essas 10 aqui, ó. E o 10 dessa. A gente não sabe também se esses itens vão retornar, com certeza, né? A gente vai conseguir adquirir eles aí mais pra frente de alguma forma, acredito eu, né? Não vão trazer assim, simplesmente sumir com o item, certo? Olha aí, galera, como é que tá aqui. Vamos... Aqui tá minha casinha do cachorro. Eu vou posicionar algumas aqui, tá, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar uma aqui, certo? Vou colocar uma aqui. E uma aqui. Beleza! Agora aqui eu vou dividir. Vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar esse aqui aqui. E aqui. A musiquinha do rádio. Nossa! A gente ficou ouvindo uma rádio ali, mano. Beleza! Vamos ver se ficou legal. Não, acho que não ficou legal assim, não. Vamos ver. Vamos ver primeiro. Ó aqui, ó. Mano, vai ficar legal. Caraca! Eu não sei se ficou legal tudo junto assim, né? Essas duas aqui. Vamos ver se é essa daqui. Aí, galera, como é que fica? Dá pra gente poder estar passando, mas eu acho que ficaria legal mesmo. Elas tudo juntas, né? Ó. Vamos recolher essa daqui. E... Essa daqui também ficou meio estranha. Beleza! Vamos ver assim como é que fica. Elas tudo uma juntas da outra, ó. Agora ficou bem legal. Aí, pra fazer um diferencial... Vamos ver... Aí eu coloco uma dessa aqui, ó. Certo? Vamos ver se fica legal assim, ó. Aí, galera, ó. Olha que da hora, mano. Eu acho que eu vou até tirar esse... Vou quebrar esse piso aqui. É, mano. Eu vou quebrar esse piso aqui, ó. É, não. É difícil. Pronto. Esse daqui. Quebrar tudo. É que eu não sei nem... Ah, eu lembro que eu fiz isso aqui. Quando eu não tinha a base toda no level 4... Aí eu colocava umas paredes aí pra enganar os invasores. Não, pra falar a verdade, mano. Deixa eu colocar. Vou colocar algumas aqui também, tá, galera? Vou colocar isso aqui. Tá cá. Beleza. Vamos pegar a cesta. Deixa eu ver se dá pra pegar o que ficou aqui. Vai ser, né? Beleza. Agora sim. Enche o inventário. Pronto. Eu não vou tirar eles agora, não, tá, galera? Pronto mesmo. Pra gente poder tá pegando em qualquer local, né? Vou colocar aqui. Ó. Essa parte aqui. Frente. Vou colocar aqui. E essa. Certo? E aqui. Assim. Ver se vai dar certo aqui. Vai ficar legal. Ó. Caraca, mano. Só essa árvore aqui que não ficou no... Essa árvore aqui ficou no local. Deixa eu pegar o baixadinho. Não. Vamos tirar essa árvore daqui, tá? Nela. Beleza. Agora sim, hein? Olha aqui como é que ficou, galera. Vamos deixar aqui na mobília. Olha como é que ficou. Opa. Ficou bem legal, hein? Não, não. Tira esse aqui. Ficou bem legal, hein? Ó. Eu não sei se vai ficar interessante se eu colocar esse aqui. Não, tá vendo? Fica desproporcional. É, tá vendo? A não ser se eu colocar essa, mas não. Deixa tipo a saída. Ver como é que ficou. Mano, ficou bem legal, hein? Bem legal. Beleza. Agora eu não sei se eu coloco... Não, a bicicleta eu vou deixar ela mais lá pra frente. Caraca, ficou muito louco, velho. Dá pra gente colocar algumas aqui também, mas só que não tem. Agora vamos enfeitar essa parte aqui, ó. A bicicleta. Cadê a bicicleta? Aqui, a bicicleta. Olha, mano. Ficou até no local bacana aqui, hein? Vamos ver. Bicicleta. Eu posso colocar ela aqui. Aqui põe um arbusto. Certo. Vou colocar esse aqui, ó. Vira, vira, vira. Beleza. Também põe mais um. E aqui eu fecho essa parte aqui, ó. Olha que legal. Aí tem uma árvore ali. Beleza. Tem um break na ética aqui. Mano, pra falar a verdade, essa... Pera aí. Essa bicicleta, dá pra ela ficar aqui. Assim mesmo, assim mesmo. Certo. Aqui eu posso colocar outra. Beleza. A bicicleta aqui, galera, eu acho que eu vou arrancar essa árvore aqui, ó. Como é que ficou? Ficou bem legal. Ficou da hora, né? Aqui, ó. Deixa eu arrancar essa árvore aqui. Beleza. Sucesso demais. E aqui a gente fecha essa parte, ó. Coloca aqui. Aqui, galera. Não vai ficar muito legal, não. Não, não fica muito legal. No caso, eu teria que tirar esse aqui, ó. Vamos ver. É, assim fica mais legal, tá? Olha como é que tá ficando, galera. Vem ter o que vocês estão achando. Eu acho que eu vou tirar isso daqui. Beleza. Será que dá pra pôr a bicicleta aqui em cima, mano? Ainda tem o toquinho da árvore ali. Eu acredito que não dê pra... É, mano. Vou ter que esperar o toquinho da árvore sair dali, tá? Vamos ver. Isso aqui eu acredito que esteja normal. Vamos colocar algumas pra cá também, tá, galera? E... Dá pra colocar em cima? Não, não dá pra colocar em cima. Aqui também dá pra pôr, ó. Olha que legal isso aqui, galera. Dá pra pôr aqui nessa parte. Vamos colocar algumas aqui. Eita. Ah, que da hora, mano. Na entrada. Olha que legal, mano. Vou colocar aqui. Que dá também. Nossa, que da hora. Vai ficar, hein? A base agora vai ficar show de bola. É, o ruim que agora a gente ficou sem, tá? Ó, aqui. Fechou. Eu vou entrar e sair da base. Deixa eu só tirar essas coisas daqui. Que eu acho que não ficou legal aqui, não. Vou achar já um canto pra elas, tá? Essa árvore também aqui. Eu acho que vou arrancar ela. Beleza. Vamos ver como é que ficou aqui a parte de fora, tá, galera? Eu vou entrar e sair do mapa aqui. Olha que legal ficou esse aqui, hein? Olha que legal ficou. Eu zumbi preso no meu ATV ali. Vou ver se eu coloco algumas aqui pra baixo. Beleza. Olha como é que ficou, galera. Ficou muito legal, mano. Eu tô quase achando que eu vou arrancar essa árvore aqui também. O que vocês acham, hein, mano? Acho que eu vou arrancar essa árvore aqui. Caraca, duas cores de carvore. Vamos... Eu deixo... Ó, deixa eu entrar aqui e sair do mapa pra ver se esses troncos aí eles vão sumir. Beleza. Eu entrei e saí aqui da base, tá? Então, os troncos eles sumiram. Se caso você tava com essa dúvida aí, é assim que a gente faz pra poder tá... Beleza? Então vamos lá colocar mais algumas coisas aqui. Mobília. Mano, eu poderia até colocar a bicicleta aqui, ó. Mas não tem problema não. Vamos ver... É, isso aqui não vai ficar legal, não. Beleza. Eu acho que até a árvore... Não, ficou melhor assim. Eu acho que até uma árvore ali ficaria interessante, tá? Comentem aí, galera. Se fica melhor com uma árvore ali. Ou sem a árvore. Certo? Agora vamos posicionar mais algumas coisas aqui. Ficou faltando algumas coisas aqui, ó. Certo? Agora vai vir pra cá, ó. Vou tentar colocar essa bicicleta aqui. Pera aí. Essa bicicleta eu vou colocar pra cá. Beleza? Sendo que agora eu achei que ela ficou meio vazia aqui, galera. Se dá pra pôr aqui, não. Eu acho que ficou meio vazio, tá? Vamos colocar essa daqui aqui. Essa bicicleta ficaria legal ela aqui, ó. O que vocês acham? O que tá? Aqui. Beleza? Então, acho que... Vou colocar ela aqui, ó. Não, não dá pra pôr ela aqui, ó. Não dá, não dá. Só matei mesmo. Só matei mesmo. Eu tô achando que eu vou pôr a árvore de volta ali, tá? Tô achando que eu vou pôr a árvore de volta. Ver aqui. Vamos colocar um desse. Certo? E a bicicleta? A bicicleta ficou aqui embaixo. E ela. Certo? Vou mover assim que fica mais fácil. Aí, agora coloca a bicicleta aqui. Beleza? Então, é isso, tá, galera? Mano, nossa, velho. Achei bem legal aqui essas decorações. Beleza? Vou voltar aqui pra gente ver onde coloca mais coisas. E aqui eu acho que ele já fechou. Depois eu vejo se eu desmonto alguma coisa. Por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Vou colocar algumas dessas aqui, ó. Isso aqui. Beleza? Volta elas pra cá. Beleza. Acredito que seja isso, tá, galera? Fechamos. Aqui não vai ser legal se eu colocar uma bem na... Aqui, ó. Não, não. Ficou estranho aqui. Ficou estranho. Pega. E aqui também a gente já finalizou. O que eu posso fazer, galera, é ou colocar elas aqui. Colocar elas aqui, ó. Ah, não. Que estranho aqui. Caraca, velho. Tá. Então vamos colocar aqui, ó. Certo? Colocar nessa parte de trás. E esse outro matinho aqui, ó. A gente acha pra ele, pra finalizar. Beleza, galera? Então vou finalizando o vídeo por aqui. Se você curtiu aí, deixe aí o seu likezão no vídeo, que é muito importante para o engajamento aí do canal, tá? É legal mesmo. Comenta o que você achou. Caso você comprou aí, deixe aí o que você achou desse novo recurso, tá, galera? Não, mano. Tem uns baratos aqui que fica meio estranho. Poderiam melhorar aí algumas coisas, tá? Beleza? Então tamo junto. Vamos colocar isso aqui aonde? Ai, caramba. Tô indecendo de colocar o último. Vamos colocar aqui mesmo, tá, galera? Que aí já finaliza aqui, ó. Certo? Sucesso! Vamos ver como é que ficou. Tá vendo? Aqui é como tá a base. Ô, rapaz. Come tudo aí. Come tudo. Beleza? Ó como é que ficou aqui. Bem legal, tá? A parte de entrada aqui da base. Acho que eu vou até colocar alguns aqui, tá, galera? Pegar alguns lá depois. Comenta que vocês preferem a árvore aqui nessa parte. Ou esse jarro, né? Esse... Olha aqui. Que é a parte do... Da bicicleta. Poderia dar pra gente montar nela, né? Hahaha, mas tudo bem. Tem problema não. Beleza, galera? Então tamo junto. Um grande abraço. E fui!